A casa é sua, explicando o direito do ITVC. Maravilha! A entrevista de hoje é sobre os prazos relacionados à habilitação de veículos que foram suspensos por tempo indeterminado. E segundo o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que fez a flexibilização na legislação por causa das medidas de combate à Covid-19. Certo, Tati? Certíssimo, Totó. A portaria foi publicada na sexta-feira passada e, entre as principais novidades, a portaria prorroga os prazos de validade da Carteira Nacional de Habilitação. Quem tem mais informações sobre essas mudanças é o nosso entrevistado do dia, o doutor John Lennon Soares, que é advogado especialista em direitos de trânsito. Já está aqui com a gente. Muito bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo. E eu já começo perguntando o seguinte, eu acabei de citar sobre a prorrogação do prazo de validade da CNH. Mas me explica direitinho como é que fica essa situação. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos. Então, vamos lá, né? A portaria aí, 212, do CONTRAN, especificamente para o estado de Mato Grosso do Sul, porque cada estado foi aderindo a uma prorrogação, a interrupção dos prazos. Temos aí estados que começaram a interrupção lá em dezembro. E Mato Grosso do Sul aderiu no último dia 25, publicado no dia 26. Então, diante da publicação dessa nova portaria, tivemos aí a suspensão de prazos importantes, como identificação de condutores em notificações de infrações. Prazo estendido, né? Por prazo determinado de CNH vencidas desde 1º de março de 2020. Então, quem traga CNH vencida desde o ano passado. Mesmo que teve entre dezembro e março um período que voltou tudo a correr normal, vai continuar valendo pra toda e qualquer situação de fiscalização, a vencida pode continuar utilizando enquanto o DETRAN não retornar com as atividades. Outra situação, defesa de multas, recursos de processo administrativo, estão suspensos a partir do dia 26 de março. Então, desde o dia 26 de março, se o seu processo aí tem, tinha algum prazo em andamento, ele foi suspenso até o DETRAN determinar que é a hora de retornar com esses prazos. E vão emitir aí um novo calendário com datas e tudo mais, vai notificar todas as pessoas novamente quando os prazos retornarem. Legal. E isso vale só pra quem possui CNH, né, doutor? CNH e ACC, né, que é aquela, como a gente diz assim, vulgarmente, a pré-CNH pra dirigir ciclo motor. Então, CNH e ACC e também continuam vários cursos que são vinculados à CNH. Carga perigosa, transporte coletivo, se estava vencido nesse período, vai continuar a valer até o DETRAN retornar as atividades relativas a isso. Doutor, e quais outros prazos que foram prorrogados? Você citou aí a CNH, licença pra dirigir, mas que mais que a gente tem de prazos prorrogados? Ó, a gente tem também a questão de transferência e emplacamento de veículos. Os veículos novos adquiridos a partir de 11 de março, então tá suspenso o emplacamento e o licenciamento, pra adquirir um novo documento desse veículo novo. Em relação aos veículos usados, a gente tem aqui a questão de uma retroatividade do prazo pra fevereiro. Então, quem adquiriu o veículo desde o dia 24 de fevereiro, tá suspenso o prazo pra transferência. Mas vou deixar alguns pontos aqui muito importantes. Mesmo com esse prazo suspenso, quem vendeu o seu veículo, vá ao site DETRAN e informe essa venda de maneira online, não precisa ir à agência e nada. faz online esse informativo de venda, pra evitar que receba multas de outras pessoas, enquanto essa pessoa não transfere esse veículo. Legal, legal. E licenciamento, acho que o que o doutor falou aqui, né, do licenciamento de veículos aqui em Mato Grosso do Sul, também a gente vai ter mudança nisso? Para pagamento de licenciamento anual, a gente teve uma prorrogação. Então, os prazos saem de abril, porque anteriormente, placa final 1 e final 2 começavam a pagar em abril. E o DETRAN publicou na última segunda-feira posterior a essa portaria, no adiamento desses pagamentos. Então, placa final 1 e 2 vai ser a partir de maio, 3 e 4 de junho, e assim consecutivamente até outubro, que é o final zero de placa aí, para pagamento de licenciamento anual. É, vai dar um fôlego ainda, né? É, para o bolso desse motorista também, né? Isso. Toda essa nova prorrogação desses novos prazos aí, doutor, foi anunciado pelo CONTRAN na semana passada, que tem qual objetivo no fim das contas? Então, essas novas prorrogações que agora estão acontecendo por estado, no momento somente três estados ainda não aderiram, que é Paraná, Maranhão e Tocantins, salvo engano, agora estão acontecendo por estado. Então, o carro faz a adesão ao processo de suspensão dos prazos no Sistema Nacional de Trânsito. Então, se você tem a sua CNH aqui no Mato Grosso do Sul, ela venceu, você quer viajar, pode viajar tranquilamente, que todos os órgãos fiscalizadores irão ser orientados para não aplicar multas, para não fazer apreensão de veículos, desde que sejam vencidos naqueles estados que têm a suspensão. Então, a ideia dessa suspensão é exatamente permitir que a população não seja prejudicada, porque as agências estão fechadas, mesmo com serviços online, muitas pessoas não têm acesso à internet. Então, o DETRAN, pensando nisso, o CONTRAN, o Conselho Nacional, permitiu que os estados aderissem a prorrogação de acordo com a sua situação. E Mato Grosso do Sul foi um dos últimos, faltava cinco estados só, mas Mato Grosso do Sul aderiu na última semana. Doutor, o pessoal está esperando essa nova resolução da CNH aí, para entrar em prática, que é com relação ao prazo de vencimento de cada CNH. Isso não tem problema? Então, se formos levar ao pé da letra A lei, é um benefício muito grande para a população. Quem estava com a CNH vencida em janeiro e fevereiro, por exemplo, já deveria ter renovado. Feio essa suspensão, permite que essa pessoa utilize essa CNH até retornar aos prazos. E a partir do dia 12, entre as novas normas do CTB, que permite que pessoas até 59 anos tenham uma CNH de 10 anos, caso elas renovem após 12 de abril. Então, de certa forma, só a população tem a ganhar com essa prorrogação, com essa suspensão de prazo, porque vai permitir que ela utilize sua CNH tranquilamente até dia 12 de abril, caso esses prazos fiquem suspensos até lá. Se caso retornar, por exemplo, na próxima semana, aguarde aí mais uma, duas semanas e faça a renovação já com a nova lei. Isso vai ter uma CNH aí com um prontuário de 10 anos, desde que você tenha menos de 59 anos. Maravilha, né? Esclarecidinho. Joia, essa... Totó, você se beneficiou dessa consultoria gratuita, hein? Não só eu, né? Não só você, muitos dos nossos ouvintes e telespectadores, com certeza. Show de bola. Doutor, para a gente encerrar, uma avaliação, né? O senhor, enquanto advogado, qual que é a orientação? Orienta os seus clientes a aproveitarem dessa prorrogação de prazos ou orienta que eles não deixem pra última hora e já se antecipem? Então, essa é uma situação complexa, porque com a mudança do CTB, que já foi sancionada e vai entrar em vigor a partir do dia 12, teremos a possibilidade de que o órgão que faz a atuação da penalidade, da multa de trânsito, ele possa abrir um processo administrativo. Então, caso você viaje, por exemplo, lá pro Ceará, tomou uma multa lá, o próprio órgão, ao emitir a penalidade pra você naquele estado, ele já pode abrir um processo administrativo. Então, quem tem situações relativas a processos, multas, recursos, eu indico fazer isso a partir de agora, mesmo com a suspensão. Já tá observando, correndo atrás disso. Por quê? Porque posterior ao andamento da nova lei, a gente vai ter uma situação de excesso de multas e notificações e processos espalhados pelo Brasil de uma mesma pessoa. Pode ser aqui do Mato Grosso do Sul, com vários processos no estado de São Paulo. Então, vai ter um congestionamento do sistema e várias pessoas podem ser que não entendam como funciona e acabam perdendo o prazo, sem negar a suspensa, que é o que ocorre todo mês em Mato Grosso do Sul. Temos aí, em média, 600 negar suspensas mensalmente no Mato Grosso do Sul, porque as pessoas não têm conhecimento, não atualizam o seu cadastro no Detran, acaba não recebendo a notificação. Então, aproveita que tá parado, que o sistema tá parado, pra correr prazo, corre atrás disso, cada um verifica, se for o caso contrário, se for um advogado de confiança na área de direito, pra verificar todas essas situações e te orientar da melhor forma possível. Nunca deixe pra última hora.